Agora já de seguida vamos fazer um pequeno concurso. Quem ganhar este concurso vai ganhar um prémio. Vamos ver quem sabe dançar o tanho. Eu sei, eu sei, eu sei. Bavário! Vamos dançar, porra! Então aí gravou. Vai ter que tomar de novo. Está bonito, está bonito. Vocês nem imaginam o parâneo que vai ser. Vai ter que tomar de novo. Vai ter que tomar de novo. Vai para o negócio. Amém. 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 Bravo! O exprêmio vai ter a ver com o presunto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL